28 de junho é considerado o dia do orgulho LGBTQIA+, devido a um episódio que aconteceu no ano de 1969 em Nova Iorque e que deu início à chamada Rebelião de Estorual. Como consequência, todo o episódio representou um grande marco no movimento de libertação e no treino dos direitos dessa comunidade. Porém, mesmo com a conquista de várias causas, o preconceito ainda está muito presente. Principalmente quando entramos no cenário do mercado de trabalho, que tem suas raízes em um passado marcado pela intolerância. Isso revela que a luta em busca de igualdade deve não só continuar, mas também ganhar força e visibilidade. Antigamente, os membros desse recorte não eram livres para expressar seu gênero e orientação sexual. Assim, para conseguir ingressar no mercado de trabalho, se escondiam embaixo de personagens socialmente aceitos. Isso ainda é mais marcante quando analisamos o cenário de tecnologia, ainda considerado um ambiente majoritariamente masculino e heterossexual. Apesar de toda repressão e preconceito, podemos citar algumas personalidades LGBTQIA+, que se destacaram ao longo da história. Alan Turing, britânico conhecido como pai da computação. desempenhou um papel essencial no desenvolvimento dessa ciência e foi responsável por criar a máquina de Turing, importantíssima para a invenção do computador moderno. Ainda ele foi o pioneiro na área de inteligência artificial e o responsável por planejar uma série de técnicas para quebrar os códigos alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Tim Cook, empresário estadunidense e CEO da Apple. Desde 2011, é apontado como um dos grandes responsáveis para a reestruturação da empresa em ser o período mais crítico. Além disso, ele também trabalhou por 12 anos na IBM como diretor e representa uma das maiores influências LGBTQIA+, no campo da tecnologia. Sofia Kovalevskaya, russa e primeira lésbica assumida a trabalhar com tecnologia. Por isso, é uma figura extremamente importante para a representatividade na área de exatos. Sua contribuição para a teoria das equações diferenciais, parciais, ainda são referência nas disciplinas de cálculos. Edith Winslow foi uma americana ativista de direitos LGBTQIA+, e gerente da IBM por longos anos. Ainda foi a principal responsável que causou a anulação da Sessão 3 da Lei de Defesa de Casamentos, que reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, nos Estados Unidos. Lynn Conway, cientista da computação, engenheira e ativista transexual estadunidense. Além de receber os créditos pela invenção da instrução de manuseio dinâmico generalizado, que é utilizado por quase todos os microprocessadores modernos para melhorar o seu desempenho, Lynn Conway também atuou no desenvolvimento do VLSI, Very Large Scale Integration. Na década de 60, trabalhou para a IBM, mas foi despedida alguns anos mais tarde após regular que planejava fazer a transição de gênero. Antes de mais nada, é fundamental destacar a grande dificuldade de encontrarmos LGBTQIA+, pretos e transexuais na lista. Isso revela que mesmo dentro desse recorte, as características normativas ainda recebem um foco e uma representatividade muito maiores. Desta maneira, é importante ter personalidades como essas na nossa história, para que sirvam de inspiração para toda a comunidade LGBTQIA+. E é por isso que a representatividade é tão importante, tanto no mercado de trabalho quanto na área de tecnologia. Assim, os membros desse recorte podem almejar ocupar grandes cargos no campo tecnológico, sem esconderem quem realmente são. Diferente das décadas passadas, hoje a comunidade LGBTQIA+, tem um espaço maior. Um exemplo disso é o aumento dos membros deste recorte em startups no mercado da tecnologia. Deste modo, concluímos que ainda há um longo caminho a ser percorrido, tanto em direção à visibilidade e representatividade, quanto à igualdade de oportunidades para a comunidade LGBTQIA+. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL